De volta com o Tudo Posso e nós vamos falar de verão, porque todo mundo agora é projeto verão e tal. Logo mais o verão bate a nossa porta e quem não gosta de ficar com a pele bronzeada no verão, hein? Um bronzeado dá um ar mais saudável e deixa qualquer pessoa ainda mais bela, mais bonitona, né? Mas sabemos que o sol em excesso também não faz bem para a nossa pele e por isso a maquiagem é fundamental para manter a harmonia da pele. O visagista Hugo Daniel está com a gente e vai dar algumas dicas de maquiagem para o verão. Hugo, muito bom você vir sempre aqui no programa. O que a gente pode fazer? Ontem a gente viu a Gisele Bint no desfile da Colt, né? Maravilhosa. Maravilhosa. E ela sempre está queimada, né? Sempre está com ar de saudável, né? Existem duas coisas que a gente tem que observar. Primeiro, a maneira certa de tomar sol e se broncear na pele. Cuidar. Não sou dermatologista, mas nós sabemos que das seis até umas nove horas da manhã é a hora correta para o corpo. Exatamente. E tentando resguardar o rosto o máximo possível. Aquela brisa animal, já te dá aquele ar bronceado, protetor solar. Mas e aí? Como fica o rosto? O corpo está bronceado, tomara que caia, alcinha, isso e o rosto. Aí vem o truque. Então vamos ensinar o truque. Ah, então eu gosto é do truque. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos, não se esqueça, cara de paisagem, tá? Vamos colocar o bobinho para começar a maquiar. O truquezinho. Ela tem que colocar o bob para começar a maquiar? Sabe por que eu gosto do bob? Porque o bob faz com que no momento que você esteja fazendo a maquiagem, ele vai te dando um volume de raiz no topete. Eu gosto de um pouquinho de volume na mulher. Débora veio com cara natural, cara lavada. Está natural. Obrigada, Débora. O que a gente faz? Vamos pegar os tons certos. Existe tom de bronce para pele branca e existe tom de bronce para pele morena, mulatas e tudo. Vamos fazer agora, Débora, o truquezinho rapidinho. Eu só tenho cinco minutinhos para sair com aquela cara de saúde rapidinho. Existem hoje no mercado nacional todos os tipos de tons de maquiagem e de todos os tipos de preços. Principalmente preços. Que fazem com que você fique com aquela pele de saúde. Uma coisa, mulheres. Mudou totalmente. Não esqueçam, por favor, do pescoço, gente. É verdade. A maioria das mulheres faz o reboque, passa a massa gosta e a massa fina até o maxilar. Não pode. E depois fica o pescoço. E depois fica o pescoço. O pescoço, o bolo. Mas eu sei porque as mulheres não gostam de pôr no pescoço. Por quê? Porque mancha a roupa. Perfeito. Mas aí você tem que fazer de uma maneira que nem tuntum nem tantão. Além do mais, maquiagem é maquiagem, não tem jeito. É, eu sei. Mas pega aqui na gola, daí você fala, ah, meu Deus, vai manchar ou vai... Ou para lavar vai ser mais difícil. Então você acaba não fazendo. Mas está certo. Tem que fazer no pescoço. Tem que fazer no pescoço. Me fala o que você passou aí. Você passou... Só um mineral. Só um mineral. Um bronze. Só um mineral. Que ninguém entende o que é um mineral. O mineral é simplesmente isso. Aquele pozinho de tom marrom, estamos vendo, sem mostrar marca, que vai fazer com que tua pele fique esse truque de pele bronzeada. Mas já sai daqui desse pincel? E nesse tipo de produto, dessa determinada marca, sim. Mas se você não tem o produto da marca, não tem problema. Você vai usar o quê? O que eles chamam brincando da broxa grossa. Aqui. Não tem nada. É um pincel comum. Olha aqui. O tom que já está dando em Débora. Nossa, já mudou totalmente. Principalmente. Maxilar. Aqui, né? Nas bochechas, né? Nas bochechinhas, as têmporas. Olha aqui. O cabelinho dela está insistindo no sair do rosto. Pronto. Ô misericórdia. Pronto. 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 Aqui. Olha, se não parece que ela acabou de tomar aquele broxecinho de ontem e que hoje está ficando aquele tom de pele dourada. Olha aqui. Então, quem não tem... Deixa eu ver de novo aquele bastão. Você tem no mercado... Sim, no mercado nacional e internacional. Esses daqui, que você... Que ele já sai. Você passa assim e ele já sai o pó, né? O pó. Pronto. Ou blanche, que seria, né? Que usamos como bronze. Se você não tiver esse daqui, você pode usar o pincel e o blush normal, certo? Mas sempre dessa cor que é um terracota, que cor que é? Normalmente, a cor do verão é terracota. Agora, existem numerações por marcas que vão do 2 ao 5 ou 6. Aí você tem que adequar ao tom de tua pele e a cor que você quer dar do dia. Porque, de repente, você quer ir ao trabalho com a cor mais bronzeada, você usa para um dia, que é um tom mais claro. De noite, você acentua mais com aquela coisa da balada e a gatinha fica. Não é verdade? Mas quando você faz o rosto bronzeado, você tem que estar com a cor bronzeada, né? Nem necessariamente. Você acabou de ver a Débora, que está super branca. Ela não foi para a praia. Nós estamos fazendo o truque. Então, mas você está fazendo um leve. Claro. Porque, às vezes, a gente vê aquela pessoa laranja. Aí que fica horrível. Vocês já viram? Fica horrível. A pessoa que fica laranja toda. E aí... E o corpo branco. Aí não dá, né? Vamos usar, por exemplo, aqui um iluminador que eu tenho de várias cores só para dar nela aquele acabamento de péssimo nas bochechinhas, ó. Aqui. Pronto. Deixa eu mostrar. É que você não quer mostrar? Deixa eu mostrar. Por causa das marcas. Não, mas não está aparecendo marca nenhuma. É só porque a mulher, na hora de comprar, olha que cores boas para você ter. E dentro do tom. E dentro do tom. Então, pode ser blush, pode até ser uma sombra, não é? Pode. Eu vou ensinar isso agora. Então, é bom. Na hora que você compra uma caixinha dessa, você tem que comprar meio que no seu tom e num tom que dá para você usar há muitos anos até. E sempre não pode se esquecer de um detalhe. O tom que você vai utilizar para a tua pele, sempre um tom, um tom e meio, dois, acima da cor natural que você tem. Porque senão você não realça a tua pele. Certo? Aí vem o truque. Não tenho sombra para maquiar o olho. Olha, eu uso um pincel parecido com aquele que usamos do bronzing, só com para blush. Então, vou usar esta peça para dar o truque. Vamos lá? Vamos dar aquela coradinha, roçadinha. Olha aqui. Olha que coisa fofa. Então, você misturou o terracota com um pouco de rosa. Com um pouco de rosa. Olha aqui. Olha que linda. Já está começando a ficar com aquela corada. Olha, olha que linda. Agora vamos para o olho. Não tenho muito tempo. Mulherada tem que sair abafando para hoje à noite. Vai para a balada, vai para jantar, vai para onde quiser. Vá com Deus. Uma vez bonita. Olha aqui. Olha aqui. Já está começando a ficar no truque. Ah, já ficou. Vamos passar agora para uma coisa importante. Delineador ou lápis? Ah, você que sabe. Então, vamos no delineador mais rapidinho. Eu adoro usar... Eu achava que o lápis era mais rápido que o delineador. Eu já gosto de usar um delineadorzinho assim, logo na água. Só para dar um truquezinho. Para não ficar com uma carinha tão apagada. Olha que bonito. Eu sou um risco. Essa é outra coisa que eu vou ensinar. Como passar delineador. Mas isso para uma próxima aula. Então, eu quero mostrar esse seu delineador também. Que a gente acha nas lojas de maquiagem, o delineador... Deixa eu pôr as minhas peixas aqui. O delineador, aquele que tem o risquinho, que já vem com o pincelzinho. Que muitas mulheres não conseguem fazer, aquilo treme a mão e é difícil. Ou a gente acha este daqui. Como que chama este daqui? É compacto? Ele é creme. Ele é um delineador creme à água. Delineador creme à água. Então, você passa o pincel como o Hugo está passando, mas põe um pouquinho de água. Para fazer aquela pastinha, aquela melequinha. Aí faz uma pastinha e fica muito bom. E fica, às vezes, mais fácil de você aprender a passar. Já deu uma secadinha, não deu? Deixa eu ver. Já deu uma secadinha. Vamos pegar um outro pincel e vamos fazer a linha Night. Aqui. Pegou um pincel mais fofinho, mais gordinho. E vou dar uma mexidinha no canto do olho. Levemente, suave. Olha aqui. Suave. Só para dar aquela coisa descontraída. Está esfumaçando a... Exatamente. Aqui o final. O canto do olho. O canto. Olha aqui. Só o truquezinho. Já deu outra cara. Já vai começar a dar o truque. Não se esqueça da aula que nós demos semana passada, da sobrancelha. Você lembra? Ah, eu lembro que ele falou que a minha é aterrada e tudo. Lembro. Não, também nem tanto. Não vou te derrubar, né? Vamos lá. Não se esqueça de fazer o cantinho do olho. Olha. Já completei. Porque sobrancelha, para mim, é tudo. É bonito a sobrancelha dela, hein? Lembra? Lembra aqui? Ela não tem tanto desenho. Não tem tantos pelinhos na parte central. Olha aqui. E olha essa outra. Vamos tentar preencher as duas e vamos mostrar? Ok. Vamos lá. Aqui, ó. Olha aqui. Já mudou tudo. Já está mudando. Já está mudando. Aí vamos passar, como se chama, para fazer a linha iluminador. Tem iluminador para de noite? Tem. Vamos usar um bronze iluminador. Um bronze iluminador. Porque geralmente o iluminador que a gente passa é um pouquinho branco, não é? Também tem. Vou passar para o canto do olho. Vou ensinar. Olha aqui. Começa a dar o truque. Pronto. E sempre aqui nas bochechas. Exatamente. Vamos passar para aquele iluminador do cantinho do olho. Vamos lá? Só para levantar o olhar. Aqui, ó. Ah, tá. É um branquinho. Suave, um perla. Um perolinho. Aqui, ó. Olha aqui. Olha que coisa meiga. Ah. Vamos afinar o nariz, que eu adoro afinar o nariz. Adoro fazer o narizinho arrebitado. Você tem que passar aqui em cima do nariz para afinar, né? Olha o truquezinho do nariz arrebitado. Ah, já está com o nariz lindo, né? Você sabe que eu sou metido. Eu gosto do narizinho arrebitado. Não adianta. E a boca, o auge da boca, contorno de boca, rapidinho, bem natural. Bem natural. Ó, tem a boquinha de verão. Não precisa mais nada mesmo. Não precisa. Dá para sair. Tranquilo. E vamos usar, claro. Para queirar. Claro. Vamos usar um gloss, porque verão sem gloss não é verão. Então, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Gloss sai tão rápido. O que a gente faz? Aprender a não comer, gente. Porque a maioria das mulheres adoram mastigar um gloss que nunca vi na vida. Misericórdia. Não pode. Tem que segurar. Claro que você, na medida que você vai passando, gloss também deve ser uma coisa chata de comer. Não sei, eu não uso gloss, então não sei. Você tem vários tipos de gloss aí? Tenho. Eu tenho várias cores. Esta marca, especificamente, vou esconder a marca. Tá. Vamos lá. Ela me mostra vários tons de gloss que eu utilizo justamente para fazer o truquezinho. Você comprou um desse, aí você tem vários gloss, pode pôr ele na sua bolsa, você tem... Para várias ocasiões de roupas e de dia. Exatamente, muito bom. Não é bom? Deixa eu ver. Olha que linda. Agora vamos fazer o truque da sobrancelha que eu adoro. Não esqueçam do rímel incolor que a gente vai usar para dar aquela naturalidade ao olhar. Adorei esse gloss, nossa, ficou lindo. Olha que eu olhei a 43 que a gente deixou na Débora. Nossa, agora tira esse bob da cabeça dela, né? Lógico, vamos deixar ela mais bonita, não é verdade? É. Vamos colocar aqui, meu famoso pente largo e tchan 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 tchan. Nossa, é outra mulher. Olha, olha que linda. Isso para dizer que ao vivo a gente faz a diferença, porque ela entrou de cara lavada, branca. Olha aqui, olha que gracinha que ficou. Tá linda, tá linda, viu? Agora vamos para a próxima, que você ficou olhando e falou assim, ah, por que não faz comigo? Vamos trocar de cadeira? Vamos trocar de cadeira, vai ficar mais fácil. Ele é morena, morena bonita. E morena combina mais com esses tons de serra-conca. Com certeza, eu adoro. Como de costume, você sabe que adoro um bobinho na franja, né? Bobinho não, porque eu vou dizer que eu sou tontinho. Não, é bob na franja, Daniel. Aqui, ó. Bob na franja. Morena. Cor de morena. Que tons a gente vai usar na morena? Temos que tirar essa cor amarelada que tem. Porque nossa mulata, nossa morena brasileira, ela tem um tom meio amarelado. Quando não toma sol, né? Exatamente. Então como que a gente vai tirar? A gente vem do inverno e tudo, né? Só que o rosto a gente tem que cuidar por causa do verão, a pele prejudica, a envelhece, etc, etc. E temos que ir como? Rapidinho. Rapidinho. Olha aqui. Tá, 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 ó. Seria um blush, tipo... É blush isso, né? Não, é bronze mesmo. É um bronze. É um bronze, só que mais adequado a cor da pele dela. Aqui. Rápido. Olha como já tá dando o tom à pele dela. Tá mesmo. O pescoço. A gente não pode esquecer do pescoço. Rápido. Eu quero só mostrar essa cor, ó, para as morenas. Olha essa cor, gente. É uma cor muito bonita, combina com o rosto moreno. Exatamente. Dá aquele truque. O lindelinhador no óleo. Rapidinho. Completamos a sobrancelha como sempre. Eu gosto de preencher-la. Para ficar... O que você tá usando? Que tom você tá usando? Um tom de marrom, um castanho natural. Deixa eu mostrar. Olha. Ele tá usando esse último aqui. Esse daqui, ó. Não podemos esquecer o cantinho do óleo. Vamos dar aquele tom novamente à pele para ficar corada. Rosa. Aquela cor de péssimo. Olha como vai ficando mais bonito e mais acentuado para de noite. Ó, o truque. Passamos... Por isso que produção é tudo, né, gente? Tudo. Não é que se tem mulher feia, graças a Deus, se tem mulher mal producida, é diferente. Porque a gente vê, às vezes, as mulheres no cinema, falam que estão tão lindas, e eu não, e tudo. Mas é o seguinte, gente. É uma super produção em si. Tudo. Você não vê a atriz? Você imagina a gente na rua. Nossa, mas é que fulano, soltano... Claro que isso aqui tá produzido. Isso aqui faz a beleza ficar mais linda. O iluminador bastão, que eu tô usando, porque ela tem a pele morena. Precisamos dar um ar mais natural. Ah, tem esse iluminador bastão também, ó. Tem, iluminador bastão, claro. Isso tudo nas lojas de maquiagem. Tudo a gente encontra, mas é bom saber o que a gente tá querendo usar. Então, iluminador bastão. O contorno da boca, para dar aquele ar de naturalidade, sem ficar sensual demais. E vamos usar, claro, que o mais eu gosto, o gloss. Vamos usar o truque do gloss. Ah, e esse gloss também é lindo, cor de boca, e pra ela vai ficar muito bonito. Olha, mulheres, reparem, esse gloss é muito legal. Como eu falava, é maravilhoso. É maravilhoso. O truquezinho do olho. Truquezinho do olho. Para dar um acabamento. Um pouquinho, um risquinho embaixo, delineador em cima. Olha, pra mim... O olhar é fundamental, né? Sim, em cinco minutinhos, não conseguimos fazer com que ela fique ainda mais bonita. Porque, não é verdade? Não quero dizer que seja igual a Vinícius de Moraes, mas beleza, é muito importante. Pra ficar no verão. Ó, rapidinho. Um truquezinho. Fazemos o cabelo. E tudo. Mas olha, a pele já mudou totalmente. Linda, maravilhosa. E os homens, Maria Cândida? Será que os homens têm direito? Eu acho que os homens têm direito, sim, Hugo. Podemos brincar? Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos brincar. E o Rafael? Cadê o Rafael? Cadê o Rafael? Cadê o Rafael? O que vocês vão afrontar comigo? Ah, não, vamos deixar você mais bonito, né? Senta lá. Então eu quero. Vamos lá. Então vamos lá. Senta aqui, Rafael. O Rafael tem as bochechas branquinhas, rosinhas. Não, ele é rosinha, né? Ele é rosinha. Ele é rosinha. Aquela coisinha assim, né? É, bebezinho, Jones. Bebezinho. O cara de bebê chorão. O que é que vai acontecer comigo agora? Pô, vai acontecer tudo de bom, pô. O que é que vamos fazer? Mas o Hugo estava falando uma coisa que é certa. No verão europeu, é que a gente está no verão brasileiro, mas os homens, eles ficam queimados. Eles usam aquelas camisas abertas até aqui. Principalmente na Itália. Os argentinos também usam. O meu problema, o meu problema é que no sol eu fico muito vermelho. Não, você fica um pimentão, né? Fica um pimentão. A verdade é bem. Então, no caso dele, o que ele faz? Ele quer ficar sensual, charmoso. O que ele faz? Muito simples. Na Europa existem bronzing para homens. Principalmente em Milão, marcas famosíssimas. Eles fabricam produtos especificamente para o homem. No Brasil ainda não. Nós estamos aprendendo a ter esse lado. Porque o brasileiro é sudamericano. Vamos para Milão, para cobrar os brancos. Vamos para Milão, Rafael. Vamos para Milão, vamos para Milão. Aí encontramos o quê? Tons certos. O tom de pele do Rafael, que é exatamente muito branco. Aqui. Vamos dar um leve tom para também ele não ficar com aquela cara de pimentão. Olha aqui. Então, ele não deve se queimar, o sol. Eu, pessoalmente, não gosto. Depois de um determinado tempo de nossa vida, o sol nos dá aquelas preguinhas indesejadas. Não é verdade? Mas o homem tem uma coisa. Quanto mais natural, mais bonito ele é. É verdade. Não é verdade? Então, aqui, já estamos dando o tom certo. Então, a maquiagem para o homem tem que fazer com que ele se pareça natural. É isso? E não ficar excesso. Porque justamente o bom da história é fazer esse tom que parece que é, mas não é. Não pode chegar muito perto do olho, senão vai parecer que você está justamente o quê? Maquiado no olho? Não, não é esse o interesse. Você vê que a pele dele passa a dar um tom levemente, bronze, opaco. Mas é um opaco natural. Diria é um mate. É, é um mate. Exatamente, é um mate. Esse é o tom. Aí pronto. Preciso passar gloss? Não, claro que não. Primeiro porque a gente comorna a nossa habilidade. Vamos mostrar o tom do mate? Pode. Quero mostrar todos os tons, olha. Pode. Esse aqui que a gente está falando. Às vezes você fala mate e não vai ir na cabeça. Mas é esse tom que a gente está falando aqui, tá? Depois, alguém da produção anota aí que eu vou ter que comprar esse. Ah, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Não tem problema nenhum. Aqui. Olha, Rafael. Ficou com cara quase de carioca, diria eu. Quem me dera, hein? Mas pelo menos a gente teria aquele avermelhado, aquele rosado. E ficou levemente um terracota. Então o que acontece? Esse perfil fica suave e bonito para de noite. Pode usar até de dia, mas cuidado, sabedoria. Sabedoria. Sempre é bom parecer, mas não é. Você fica amarelo já, né? Não é um coisa junto, né? Exatamente. Agora, Hugo, é o seguinte. O Rafael está lá... Desculpa. Na balada e tal. Aí ele dá um rosto com rosto com uma menina e o pó dele vai para a cara da menina e ela fala, ah, você está de pó. Qualidade de produto e, além de mais, o quê? Você não vai colocar um quilo de tijolo no outro. É só para dar uma nuance. E a outra coisa, a roupa no tom certo para realçar o bronze. O branco, né? Branco, amarelo, pérola, azul. Por viva, por viva, isso? Exatamente. Ni tan-tan, ni tutum. Vamos ser elegantes, entendeu? Um bege, um linho. Exatamente. Aquele amarelinho que se chama patinho. É bárbaro. E você, Maria Cândida? Eu? Ah, eu estou aqui. Vamos ver. Quero ver o Maria agora. Vamos lá, vamos lá. Maria, vem para cá. Sinta aí. Mas eu já não estou bronze. Quase. Hoje eu estou com um vestido muito comportado. Todo mundo bronzeado hoje, como o Daniel. Depois dos modelos, eu já sentei, agora é a hora do Maria Cândida. Ah, Maria Cândida. E Maria Cândida agora, vamos fazer como? De que maneira? Ela tem uma cor de pele que é um branco levemente amarelado. Então vamos acentuar esse tom. Porque já está maquiada, né? Por causa da produção do programa. Mas vamos fazer aquela cara de... Acabei de chegar de ponta de leste, eu quero ir. Ai, que de ponta de leste. Ponta de leste, chiquitérrima. O que você está passando nela, Hugo? Eu estou passando justamente aquele bronze, que é um tom e meio mais... Acima do tom da pele dela. Acima da cor da pele. Vamos aqui. É que eu comecei pelo lado direito, mas era para começar pelo esquerdo. Mas vamos lá, isso é ao vivo. Estou dando para perceber o tom que fica do lado direito do rosto dela, do lado esquerdo como está ficando. Então vamos mostrar. A diferença, pelo menos aqui de pertinho, é bem mentida. Aqui, o tom dela. E ela tem um olho tão feio, né? Não vai me deixar cor de tijolo, hein? Jamais faria isso, senão não vou parar. Diretor não me mata, gente. Cor de tijolo. Nossa, cor de tijolo. Acabou de me derrubar. Acabou de me derrubar. Alguma vez você já ficou cor de tijolo, Maria Cândida? Já errava? Ah, com certeza. Com certeza. Te deixaram morena demais. E quando a gente não usava nada disso nos anos 70, eu usava aquele monte de produto para ficar bronceado. Gente, de óleo de avião. Aquele produto refrigerante já passei por todos. Nossa, ficava aquela coisa tijolo que era demais. Mas era bom, né? A gente era mais novo, digamos assim. E aí a pessoa é branquinha, do pescoço para baixo, pele branca, não é isso? Exatamente. Ó, o truque da sobrancelha. Vamos lá, Maria Cândida, que eu ensinei semana passada? Vamos. Então vamos lá. Peraí que me perdi, gente. Semana passada eu estava no sofá, mas eu estava observando o que o Hugo Daniel estava fazendo. Agora deixa eu ver de pertinho como que se faz isso. Ó, aquele pincel, a pontinha, vamos fechar um pouquinho, que eu gosto de uma sobrancelha mais delineada. Dá para perceber agora? Olha, naturalmente ele consegue tirar, não são falinhas, imperfeições, mas é... Preenchimento. Preenchimento. Exatamente. Pau, pode falar que tem imperfeição. A gente não é perfeito, né? A gente não é perfeito, não tem problema. Ele é gentil, não são falinhas, não são, não. Ó, pronto. E fica muito natural. Fica. Parece que realmente a sobrancelha dela é grossa, né? Exatamente, porque ela tem largura. Ela tem largura a sobrancelha. Não esquece do rímel. O rímel. O rímel incolor. Aqui, ó. O truque. O truque. Também tem que comprar um rímel bom, não é? Porque... Sempre. Eu já vi esses daí ficarem uns brancos, assim, na sobrancelha. Fiquem empelotadinhos, né? Exatamente. E fica feio. Fica feio mesmo. Fica feio. Qualidade sempre, gente. Qualidade é fundamental. É melhor você não ter do que ter e não ter qualidade. Agora a boca, ó. Delineando a boca. E essa boca, olha o bico. Olha o bico aqui. Olha o bico. Não sorria, que senão vou passar vergonha. A Maria Cândida é boa fazer selfie no biquinho. Sabe o que o pessoal faz hoje, Hugo? Sim. Aquela coisa. Aquela coisa. Horrível, por sinal. Agora vamos colocar um tom mais acentuado, só porque é night. Quero deixar ela sexy. Pronto, ela não vai nem querer mais fazer programa hoje. Será, será, será? Será, será? Opa. Aqui. Por quê? Porque ela está com uma roupa hoje social. Então vou deixá-la um pouco mais acentuada para deixar a boca dela mais realzada. Mulher, ou você realça o olho ou você realça a boca. No caso dela, realça a boca. Então, aí vou pegar aquele meu... Aquela sujeirinha que ficou no pincel de meu delinhador e vou fazer um cantinho de olho em Maria Cândida. Aqui, olha. Aqui. Um cantinho de olho, só para deixar ela mais night. Aqui, olha. Isso é para a noite disso. Para a noite, olha. Estamos aqui. Vou pegar aquele pincelzinho que eu faço aquele esfumaçado, que está aqui. Está bonito, Maracalho. Que a gente fique tranquila, está ficando espetacular. Diria eu que ela está mais bonita. Está mais bonita. Com certeza. Nas mãos do Hugo, eu sei que... Que não dá para quebrar. Ah, também ninguém é perfeito, né? Não. Mas a beleza ajuda. Aí, lembra daquele iluminador que eu falei do cantinho? Sei. Então pronto. Vamos colocar aquele iluminador de cantinho. É o branquinho, é isso? É aquele branquinho. Eu vejo que muita mulher acaba exagerando nesse iluminador. Sim, querido. E na hora da foto, aquilo estoura de um jeito com o flash e fica totalmente branco aqui em cima do outro. Com certeza. Isso é um risco tremendo. Não só a gente, a atriz também. Não, claro, a gente repara, até porque fica registrado, fica na foto. Aí a pessoa vai lá no Facebook, posta aquela foto que ele olha um branco em cima, né? E aquele selfie assim. Ninguém merece. Olha, acabou a mulherão. Maria Cândida, pronta pra arrasar. Pronta pra arrasar. Chegamos na praia. Ótimo, gente. Meninas, vem pra cá de novo. Vem com as nossas modelos. Vem pra cá. Eu levanto. Hugo Daniel, sempre perfeito. Agilidade, por sinal, né? Agilidade, competência. Em 20, 25 minutos. Não é fácil. Quatro pessoas ali passando pela mão do Hugo. Inclusive, eu hoje tive essa oportunidade. É verdade. A gente aprendeu. Ficou bom? Gostou? Ficou bom. Ficou sexy. Se ficou sensuosa demais. É, ficou bonito. Tô me sentindo, hein? Muito obrigada. Volte sempre pra ensinar várias coisas pra gente. As modelos, muito obrigada, estão lindas. Obrigado, meninas. Valeu, Hugo. Até a próxima. E você tá linda também, meu amor. A gente pode sair. Obrigado. Vamos sair. Vamos pra balada. Vamos depois que a gente comer aquele nhocone, sabe? Aquele nhocone recheado que a gente vai fazer. Depois a gente sai. Pior que eu já vou querer dormir um pouquinho depois. Ah, não. Ah, tá vendo? Eu tô toda animada pra sair, pra passear pela cidade, nessa chuva. Tá bom, a gente vai pro cinema. Vamos pegar o cinema. Tá bom, podemos. Vamos pegar o cineminha. Tá bom, perfeito? Tá legal, então. Vamos lá. Vamos pro intervalo. Na sequência, a doutora Poliane Prismic com a gente, falando sobre métodos contraceptivos. Atenção, mulheres e homens também. Assunto que interessa pra toda a família, pro casal. Daqui a pouquinho. Atenção, mulheres e homens também. Atenção, mulheres e homens também. Atenção, mulheres e homens também. Atenção, mulheres e homens também.